Toca aí a cantar e depois ir lá dentro comer. Tu canta aqui ou não? Toça. Também tem vergonha. Tá bom, tá. Mas cantaste como tu? Cantá-lo, é que tu não acerde muito. Ah, mas aqui. Pois. Era o primeiro aqui. Olha, a minha cara é pequenina. É tu não te és a primeira? É a minha mesma pequenina. Mas estava bem boa, olha. É o primeiro sem salvo. Já começa a ver. Tu sai de frente, só andamos lá. É da primeira? Veste aí que se for na minha frente. Vá, que lá? Que eu dou-vos um viva bem-vinda. Aqui há a ferrada. Viva-me-vinda, outra volta de um rimeiro. Não sabe quem é que é. Viva-me-vinda. Viva-me-vinda. Vai-vos um viva bem-vinda. Viva-le. Viva-me-vinda. Viva-me-vinda. Que vai chegar no coração Nas festas, não cai as mães Para que as luzes e as mães A manter a tradição Nas festas, não cai as mães A manter a tradição 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 Só um recrutar Olha que eu tenho Dinheiro que é cheio Oh caro Que não sei se o que ganho A mim é como está Tu em que vais pra te Deitar? Em que vais pra te Deitar? Se andas De mal te chato Dizes que até Não te liguei E até hoje Ganhaste senão Que os tamancos Eu tenho dinheiro Que os tamancos O carro Inocêncio Olha não faço Brotota Tenho logo com sapatos Caro Inocêncio Ponto descer umas botas Aperta com o meu bolico Aperta com o meu bolico Aperta com o meu bolico Pois tu me fico mal Puxa as calças para baixo E mostra de três moleques Dos préstas Viver a um bom hospital Aperta com o meu boro Pronto, vamo por aqui Vai lá por aqui!